Eita molesta, veja o duelo que o mundo todo esperava. Você já conhece a 1xbet? Então deixa eu te contar que a 1xbet é uma das maiores casas de apostas do mundo. Aqui você encontra absolutamente todos os esportes, inclusive os eSports. O que você está esperando? Corra para a 1xbet e faça a sua aposta. Link na descrição. E esse reencontro do robô com Messi, Neymar, Mbappé e companhia limitada, foi mesmo. Esse jogo foi mais aguardado que pedido da AliExpress. Você que se liga na fuleiragem? Será que o jogo foi essas brastemp mesmo? Rapaz, só sei que estrela não falta. E o danado é que o jogo já começa com o gol que passou pelos três mosquiteiros. E o que esses três cabos ganham no mês dá para comprar a padaria de seu Eurico, o bar do Vincentão e a fazenda do Major Antônio Moraes com as 30 pacas dentro. Você disse que ele tinha mais de 15. Oxente, homem! 30 não é mais que 15, não! Aí dentro! Ainda ficaram malhando de CR7. E o homem estava caçado, João. Vixe Maria, pense num bufete. E na área é o quê? Pênalti! Ele vê a cara de Messi na rede e mete para dentro, um a um. Se aveste não, que ele ia bem ficar por baixo. Aí, como sempre, foi imitar o luva de pedreiro. Ei, laia! PSG fez esse gol com o Marquinho. Ele empurrou para dentro com a Joanete do dedão direito. Neymarzinho costurou e foi derrubado na área. O Vá deu o pênalti. Mas ele foi para a bola daquele jeito dele e fez isso. Ah, leleque, leque, treque, treque. E se Neymar não faz, o robô do outro lado dá show. Mais um do véi da lancha. Mas ele não é velho assim não, João. Mas lancha ele tem, um bocado. Aí depois foi saindo. Um gol para um lado. Um gol para o outro. Aí o Messi evadiu. Chutou a bola na mão do Caba. Pênalti com a Tartaruga Ninja. Não perdoa. 4 a 3. E o véi saiu. E foi o melhor do jogo com dois gols. Ele viu do banco esse gol do PSG na velocidade 5 do Creu. Sem nem quem foi, é um nome já esquisito. E para fechar a fulegragem, Thaliska diminui para 5 a 4. Golaço. Joga a luva, goleirão. E fim de papo. O homem mostrou que ainda é brabo. Eita, coceirinha ali no toba. Messi viu, mas fingiu que não viu. E o robôzão mostrou que ainda está on. E vai ter que aprender a falar enrolado agora. Deixe o like nesse vídeo, assista esse outro e se inscreva no canal para não perder nenhuma fuleiragem.